E a profissão de motorista está em alta no país. Segundo dados de uma rede social especializada no mercado de trabalho, ela está entre as dez mais promissoras para este ano de 2020. Rafael é barman e para ganhar uma renda extra no começo do ano passado, ele começou a ser motorista de aplicativo. Segundo o jovem, a maior parte do dinheiro que ele ganha vem das corridas. Mas nos últimos meses, a concorrência tem afetado o faturamento no fim do mês. Por ser uma tendência, todo mundo está como motorista de aplicativo, que vai melhorar, é uma boa oportunidade. Está tendo muito motorista hoje em dia e não está tendo corrida o suficiente para o pessoal estar tirando a renda que a gente precisa hoje em dia. Vem muito motorista de fora também, vem Três Pontas, Três Corações, Elay Mendes, Câmara Cachoeira, Lavras, a região toda está vindo rodar para cá. Há um ano e meio, a rotina de Wilia também é dividida, entre a barbearia e as corridas pelas ruas de Varginha. O dinheiro extra ajudou a montar a própria barbearia, mas nos últimos três meses, a renda extra caiu cerca de 60%. Hoje, por aplicativo, eu ando num ritmo mais lento, porque antigamente compensava muito mais. Porém, com a demanda de motoristas vindo de cidade de fora para trabalhar em Varginha, então fica um pouco mais difícil de tirar uma renda extra, conseguir pagar uma conta. Aí está mais difícil, eu estou mais quieto na barbearia mesmo. Essa concorrência é refletida nos números. Atualmente, são 600 motoristas por aplicativos cadastrados em Varginha. Em agosto do ano passado, o número não passava de 400. A profissão não para de crescer no Brasil. Esse aumento pode agradar os usuários, mas tem afetado diretamente no lucro de muitos motoristas. Quando eu comecei, não tinha tanto motorista. Então, agora é uma grande quantidade de motorista e pouco passageiro. Segundo pesquisa do LinkedIn, a profissão de motorista é uma das mais promissoras do país para este ano. No ranking, ela aparece na décima posição entre as 15 atividades que estão em crescimento. O estudo também apontou que a demanda anual pela função aumentou em média 68% nos últimos cinco anos. Com essa retomada do crescimento da economia, e já não só nesse momento, há cinco anos aproximadamente, nós tivemos um aumento de 68% da demanda de profissionais capacitados para o setor. E isso, eu acredito que aconteça por conta do fomento do setor de logística, os trabalhadores de aplicativos também têm aumentado bastante, contribuindo para aumentar bastante esse número. Ainda de acordo com o LinkedIn, que é uma rede social especializada no mercado de trabalho, um dos segmentos que mais cresce é o serviço por aplicativo. Em Montes Claros, já são mais de 2 mil motoristas nessa modalidade. Já em Juiz de Fora, são 5 mil motoristas por aplicativo. A profissão de motorista possibilita você ter uma flexibilização de horário, até mesmo a questão da remuneração também, ela é muito agradável, chamativa. Então, acho que esses dois fatores são os dois fatores, eu acho que, principais. O João Paulo ficou desempregado há dois anos e decidiu comprar uma moto. Segundo o jovem, hoje ele está lucrando mais do que com o salário na época. Nos últimos meses, sim, está bastante muitas entregas, viu? Em Varginha, são 200 motoboys ativos. A pesquisa também destaca os conhecimentos exigidos, como técnicas de negociação, atendimento ao cliente e ferramentas básicas de tecnologia. E para quem quiser se qualificar, o SESC Senat oferece vários cursos. Após fazer os cursos, cadastrar-se no nosso site, né, do Emprega Transporte, empregatransporte.sesenat.org.br e esse currículo que ele faz o cadastro fica disponível para todas as empresas do setor de transporte do Brasil, a nível do Brasil.